Em toda a terra pode-se ouvir Um novo som que começa a surgir Adoração de um povo justo e restaurado Um som de avivamento Em toda a terra começa a queimar Um fogo santo que vai incendiar As fortalezas das trevas, tudo que é impuro Queima o fogo do Espírito Quero ouvir esse som Quero ser parte desse fogo Queima em mim o teu fogo Tu avivamento Então eu quero ouvir Quero ouvir esse som Quero ser parte desse fogo Queima em mim o teu fogo Do avivamento Em toda a terra sinto soprar De um vento forte que me faz voar É um sopro do céu Vivo e infetuoso Sopra dentro do Espírito Até no Nordeste vai chover Na terra seca começa a chover Uma chuva fresca que Deus faz descer Abre rios nos desertos Pontes nos vales Chuva de águas vivas Quero voar em tuas asadras Sopra em mim o teu vento Quero donçar em tua chuva Do avivamento Quero voar em Tuas hadas Sopra e vem do Teu reino Quero dançar em Tua suba Flamengo e momento Em toda a terra pode-se ouvir Um novo som que começa a surgir A adoração de um povo justo e restaurado O som de avivamento Aleluia, posso ver, Senhor Na terra seca começa a chover Com a chuva fresca que Deus faz descer Abre rios nos desertos, fontes nos vales Chuva de águas vivas Invadirá as nações Como um povo que ninguém pode parar Em toda a terra começa a queimar Um fogo santo que vai se entiar As fortalezas das trevas Tudo que é impuro Queima O Espírito Minho da terra Assim vou soprar De um medo forte Que me faz voar É o sopro do céu Livre e perdooso Sopra Vento do Espírito Eu quero ouvir Quero ouvir este som Quero ser parte deste povo Queima em mim o Teu fogo Todo e momento Quero voar em Tuas asas Sopra em mim o Teu vento Quero ser parte deste povo Queima em mim o Teu fogo Todo e momento Quero voar em Tuo fogo Quero voar em Tuas asas Sopra em mim o Teu vento Quero dançar em Tuo fogo Todo e momento Quero ouvir este som Quero ser parte deste fogo Quero ser parte deste fogo Queima em mim o Teu fogo Todo e momento Quero voar em Tuas asas Sopra em mim o Teu vento Quero dançar em Tuas asas Como amplicas Amém